...faqueado no bairro Marino, isso em Varginha, a nossa equipe de reportagem esteve no local. Um vizinho disse que deu um tapinha no rosto da vítima, achando que ele estava desmaiado. Ah, ele achou que a pessoa estava desmaiada, foi lá... Oh, acorda aí, acorda aí, a pessoa estava morta. Põe no ar. Esse homem que está na calçada vai morrer. O relógio marca 8h51 da noite. A câmera da casa ao lado flagrou o crime. Veja que a vítima anda de um lado para o outro até começar a tentar abrir o portão. Ele faz força, consegue abrir e dá de cara com um homem que vem correndo e o esfaqueia. A polícia militar foi acionada e, após algumas horas, chegou ao local. Um dos militares aborda o suspeito na calçada da casa, que fica na rua Cecília Geraldelli Zanatele, no bairro San Marino. Segundo a PM, o SAMU já havia feito os primeiros socorros e encaminhado a vítima para o Hospital Bom Pastor. No pronto atendimento, a polícia foi informada que a vítima, que havia dado entrada com sintomas de embriaguez, havia sido esfaqueada no peito e morreu logo no início do atendimento. Edivaldo Araújo dos Santos, de 37 anos, era natural de Três Pontas. O corpo foi enterrado no cemitério municipal. Olha, eu conversei com dois vizinhos, nenhum deles quis gravar a entrevista, mas contaram detalhes importantes dessa ocorrência. Uma vizinha me disse que os dois estavam bem aqui na calçada, bebendo pinga, cerveja, estavam conversando. E isso tudo num clima muito tranquilo, de amizade mesmo. Só que outro vizinho, que mora um pouco mais embaixo aqui, relatou que após cerca de duas horas, daí aconteceu o crime. Isso porque o suspeito teria entrado na casa, a vítima ficou do lado de fora, a vítima inclusive teria talvez saído e depois voltado. E pelas imagens do circuito de segurança, a gente percebe que a vítima tenta a todo custo abrir o portão. E antes disso, ainda de acordo com relatos desse vizinho, os dois estavam se xingando. Daí aquele clima de amizade que estava aqui na calçada ficou para trás. E daí o suspeito veio correndo. Veio correndo e é aquela imagem que a gente vê, uma imagem muito forte. Ele esfaqueia o peito da vítima de 37 anos. Mais uma informação importante, um detalhe que me chamou bastante atenção nessa ocorrência. O vizinho ainda teria subido aqui até em frente à casa e dado alguns tapinhas na cara da vítima para saber se ela estava viva ou não. O suspeito de 42 anos confessou o crime. Ele disse aos PMs que se livrou da faca. Uma testemunha relatou à equipe policial que viu em frente à casa dele marcas de sangue e tijolos quebrados. A testemunha ainda teria visto o homem jogar algo dentro de um bueiro. Deus o livre guarde, hein, gente? Que coisa mais triste você ver uma cena...